A partir de agora, está entrando no ar, pela firma Funk FM, o programa Ritmo dos Bynes, com as equipes, a Gota Serol Fininho e a Bolha Nervosa, e nas mixagens, sempre, Alexandre e Jaque DJ. Realização Samper e Amansur. Música 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 Ritmo dos Bairros Deixa os galotos brinca A gota Deixa os galotos brinca Seu alfininho Mixagens DJ Jack Fazer o que? Deixa os galotos brinca Isso, mais um DJ Sam Aê, sou mais um Alexandre Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que dizer com a equipe de todas as galeras Valendo, 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 Tito Mundial Valendo, Valendo, Tito Mundial É amigo, é amigo, é amigo, é amigo É amigo, é amigo A gota A gota Dona Martinho Estadão Será o fininho A gota Será o fininho É muito mais É o fininho Estadão 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 Jornal da Manhã Música O resto é parecola, valido cola, dinicola, sensei cola, sensei cola, sensei cola, molho cola Esse programa é do jeito que você gosta Ateno Brasa Viva, aqui no 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 Brasa Viva, comigo ninguém importa Música 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 A gota, retrô, os melhores e maiores bailões do Rio, tem que ser com a equipe de todas as galeras Agora eu quero ver Vocês nos encarar ADC Nova Campina E o Partido está Agora eu quero ver Você nos encarar ADC 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 Nova Campina E o Partido está Agora eu quero ver Vocês nos encarar ADC Nova Campina E o Partido está Acho bom tu respeitar ADC Nova Campina E o Partido está Acho bom tu respeitar ADC Nova Campina E o Partido está Serói o Filho Vem, vim, 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 vim Me desculpa, amigo Só de Tuko é que manda Paral, forte abraço Amigo do Campinho Pombal e Cubana Me desculpa, amigo Só de Tuko é que manda Alô, tropa de caixinhas Alô, corte oito Só de Tuko é que manda Alô Rony Ramos, tamo junto moleque Na associação de Rocha Miranda Me desculpa amigo, nós de Tupu aqui em banda Na associação de Rocha Miranda Me desculpa amigo, nós de Tupu aqui em banda A gota, pergunta e o fanguinho responde Fala galera, sou meu rei, palco de paraqueta Tudo que aliou, antes de me greve mais Isso aí galera, sou meu rei, puta de bombar fubá Eu e a galera estamos ligados aqui no programa Alê, galera, galera, galera A gota, pergunta e o fanguinho A gota Firmam que é prêmio Alô tropa de jardim maravilha Alô tropa da Natal, tamo junto hein Alô Parkinson Gonçalo Eu não tô ouvindo nada Eu não vou nem puxar o fita, quero ouvir só vocês aí ó Alô tropa do Gol Azul, alô Botota Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as talentas Você nasceu agora Tem que respeitar Para a história do campo e fogo Acorda, será um ferido É muito mais contente Tem que respeitar Para a história do campo e fogo Na segurança Nós vamos colar chá Bó, 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 bó Quando o paraíza é quem deu o bula do ar Tá, bó, bó, bó Na segurança Nós vamos colar chá Bó, 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 bó Quando o paraíza é quem deu o bula do ar Batei de estambulado E já vou correr Corre lá do ar, já sou o general do bem Nós batem de estambulado E já vou correr Corre lá do ar, já sou o general do bem Tá, segurança Tá, segurança Tá, segurança Nós vamos colar Tá, segurança Nós vamos colar chá Porra do paraíza é quem deu o bula do ar Batei de estambulado E já vou correr Corre lá do ar, já sou o general do bem Firma Funk FM Firma Funk FM Marão forte abraço, amigo da 5 e 7 da pracinha Alô, Salim Alô, tropa da Vila do João A Vila Aliança tá dizendo que é feita ela lá do ar Federal daqui do bar Vem da persimulão Vem da, vem da paraliança Que destrói os alemão Federal daqui do bar Vem da persimulão Vem da, vem da paraliança Que destrói os alemão Será um fininho Alô, tropa da estrada da Brasília Alô, tropa da estrada da Brasília Alô, tropa da estrada da Brasília Tamo junto! Alô, morro do Urubu! Estrada, estrada, estrada da posse, Carol Baterro! Estrada, estrada da posse, Carol Baterro! Estrada, estrada da posse, Carol Baterro! Sim, mafã o que é dele! Estrada da posse, Carol Baterro! Estrada da posse, Carol Baterro! Quero ouvir! A Cota! Alô, tropa da forna, piedade e abolição! A Cota! A Cota! Será o que é dele? É muito mais fangão! Firma Funk FM! Firma Funk FM! Bora, abolição! Vamos lá pra fora, hein! Vamos pulachar, hein! Bora, abolição! Para um forte abraço, amigo do macaco! Alô, GP7! Quero ver! Pura piedade e abolição! Pura piedade e abolição! Quero ver! Dona de guerra e período da maldição! Dona de guerra e período da maldição! Dona de guerra e período da maldição! Pura piedade e abolição! Fora abolição! Bora, 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 abolição! Vamos pulachar, hein! Pura piedade iria abolição 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 Domingão, Domingão, hein? Tamoio e São Gonçalo. Agora tem mais a Pupo. Domingão. A Pupo. Firma Funk FM. Firma Funk FM. O Tupo, ele é central. O Tupo, ele é central. O Tupo, ele é central. Fih, machuque, eh PM Fih, machuque, eh PM Está dominado, não tem pra onde correr Porro do São Carlos, quadra do querocene Porro do São Carlos, quadra do querocene É puro, 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 será o fininho. Firma Funk FM. Firma Funk FM. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Pra morar, lá só mora irmão. Pra, 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 lá do gogó de São João. Lá do gogó, lá do, lá do gogó de São João. Pra, pra, pra morar, lá do gogó de São João. A Cota. C-9-1. Estrada da força, eu demorou para balar. Eu demorou, demorou, demorou para balar. Eu demorou, demorou, demorou para balar. Caminho, caminho do parque, senador, camarada. Estrada da força, eu demorou para balar. Eu demorou, demorou, demorou para balar. Amorou, demorou, demorou, demorou para balar. Vila do Pinheiro e a Vila do João. A Cota, Senão Peninho, é muito mais fogão. Vila do Pinheiro e a Vila do João. 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 A Cota será o Pinheiro. Vila do Pinheiro e a Vila do João. Vila do Pinheiro e a Vila do João. Via rua, via rua, via rua, via rua, via rua da mina Não conheço como nada, esse tal de lá do ar Esse tal, desse tal, desse tal de lá do ar Não conheço como nada, esse tal de lá do ar Vai, 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 vai O Daniel, é lá o Eduardo Cruz, pega pra frente Valeu, Romulo, aquele abraço, rapaziada lá da chumbada Valeu, valeu, Edson Batista Valeu, rapaziada lá do inferninho, valeu Valeu, Vitor, aquele abraço, irmão, valeu, William Araújo Rapaziada lá do manguinho, valeu A Cota Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Valeu, Rodolfo Rodrigues Valeu, Rony Ramos, aquele abraço, irmão Valeu, Pátio Paula Alves Valeu, valeu, Leandro Cebola Rapaziada lá de Oswaldo Cruz, valeu Os donos do valeu, vou se apresentar A areia branca, a rua de Santa Velha Os donos do valeu, vou se apresentar A areia branca, a rua de Santa Velha Bom dia eterno, terror do lado ar Piriri morrudo, prensa, usa, puvei pra quebrar Bom dia eterno, terror do lado ar Piriri morrudo, prensa, usa, puvei pra quebrar A Cota é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola, parecola, dinecola A amarela do baile A amarela do baile A amarela do baile O dia é curar, do clube de queimado A babai já dá O dia é curar, do clube de queimado O dia é curar, do clube de queimado O dia é curar, do clube de queimado Mixagens DJ Jack Fazer o que? O que? A maior do baile A maior do baile A Dota A Gota Será um cininho? Gosta para Pedro Gosta para Pedro Gosta barro gosta 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 Olha o Márcio Azevedo, aquele abraço, olha o Rui, tô ferrando, valeu. Praça Mexeira, o bote do mal, 908, pula o pula geral. Praça Mexeira, o bote do mal, 908, pula o pula geral. Valeu rapaziada lá do Natal, valeu Os playboy da bachada é o morro azul de Caxiá Antiga de Caxiência vocês tem que respeitar Os playboy da bachada é o morro azul de Caxiá Antiga de Caxiência vocês tem que respeitar Os playboy da bachada é o morro azul de Caxiá Antiga de Caxiência vocês tem que respeitar Os playboy da bachada é o morro azul de Caxiá Os Playboy da Baixada é o Morra Azul de Tatiá A Cota Será o fim do Firma Funk FM Firma Funk FM O Bode da Lagoa demorou, mas abalou Boa Liga Neto Boa Liga Neto O Bode da Lagoa demorou, mas abalou Valeu rapaziada da Vila, Rosalina e valeu Marcos Lunes. Tamo junto irmão. Fadeu, 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 fadeu. Rua do Jalé, rua, rua, rua do Jalé, porque rouba muda. Pode, pode ser, 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 cair de vida. Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as velhas Valeu rapazinha lá de comanda do Soares Valeu, abraço Compartilha aí meu irmão Valeu rapazinha do campo grande CG Valeu rapazinha da de Guadalupe Valeu Márcio Costa, tamo junto irmão, valeu Márcio Costa, tamo junto irmão 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 Pior que o Marvalone, vem varrendo geral Gogó de Guadalupe, do que suporte do mal É um ponta-pota É um ponta-pota Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras É um ponta-pota Valeu, Cleiton Oliveira, aquele abraço, irmão Vamos nessa De Neste ao Oeste A Serão Fininho é a que mais cresce Pior que o Marvalone, vem varrendo geral Quem manda A Pota Serão Fininho A bomba estourou O chão estremeceu Caxambi guerreiro Irajá morro doteiro A bomba estourou O chão estremeceu Caxambi guerreiro Irajá morro doteiro Iririrê sapi Vagabau e fumacê De Leste ao Oeste A Serão Fininho é a que mais cresce Oi, 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 meu amor Oi, Pati Boa noite Valeu, rapaziada, compartilha aí Iririrê sapi Vagabau e fumacê Firma Funk FM Firma Funk FM Iririrê sapi Vagabau e fumacê Iririrê sapi Vagabau e fumacê Vagabau e fumacê Vagabau e fumacê Valeu Eduardo Batista, aquele abraço irmão, valeu toda a rapaziada do inferninho, lindadinho, compartilha aí A vota, Serol Fininho, é muito mais também A vota, Serol Fininho A vota, Serol Fininho Os melhores e maiores bailões do Rio, tem que ser, com a equipe de todas as galeras A vota, Serol Fininho Os melhores e maiores bailões do Rio, tem que ser, com a equipe de todas as galeras Valeu rapaziada da ilha, valeu BD Bancares, um abraço irmão, valeu Igor Os magos, os magos, a gota, Serol Fininho, é muito mais pancão Solta o raçã, vem devagarinho, o bonde sete dois oito, zoamos no sapatinho Solta o raçã, vem devagarinho, o bonde sete dois oito, zoamos no sapatinho Zaque, 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 a Jorge, Queirozene, Budapeste Bela vista, João Teres e o Moro Valeu, Demissão Fernandes, aquele abraço, valeu Eder Tavares, tamo junto Olha o rapaziada do Morundum Olha o rapaziada do Morundum Duzentos, duzentos, duzentos de bancário, que são tudo sangue bom Eu não posso me esquecer da galera do barão A gota Serol Fininho A gota Serol Fininho É muito mais pancão Zaque, 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 a Jorge, Queirozene, Budapeste Bela, 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 Bela Vista João Teres e o Moro Um VNPS A traia, traia da rosa, trangara e bananá A gota Serol Fininho Os melhores e maiores bailões do rio tem que ser com a equipe de todas as pessoas do rio E a equipe de todas as pessoas do rio O Parou e dentro da bancária Os melhores e maiores bailões do rio tem que ser com a equipe de todas as galera A Gota Será o fininho A Gota A Gota É a União Para o General da União do Mal A Gota A Gota É a União Para o General da União do Mal A Gota A Gota É a União do Mal Jogue pra gente boa ação A Gota 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 É a União do Mal Jogue pra gente boa ação A Gota 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 União de Sogoçalo União de Sogoçalo O terror tá vindo Bota o lado A pra fora Com a melodia do destino Valeu Vinícius Henrique Aquele abraço irmão, valeu This is my destiny Firma Funk FM Bota o lado A pra fora Com a melodia do destino Bota o lado A pra fora Com a melodia do destino União de Sogoçalo O terror tá vindo Bota o lado A pra fora Com a melodia do destino Bota o lado A pra fora Com a melodia do destino União de Sogoçalo Chega logo invadindo Depois joga lá no mangue É o cemitério Bota aqui Bota Ciccerol Fininho Bota o lado A pra fora 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 A pra fora Bota o lado A pra fora A pra fora Bota o lado A pra fora A pra fora A pra fora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente grade a gente grade a gente Vem pra quando a gente encontra Não dá pra pra se sentir A gente morra Você faz como falou Nosbitos Vamos ser claro Vamos sem магia Vamos começar, senhor Lorda, que é fevere Vamos puxar o bom destruidor, começar assim Valeu rapaziada, trinta de caçador, Domingão, Domingão, tamanho, confirmado Começar assim, ó Caçador, a sombra, trinta, destruidor Como a gente está na história, acontece assim, desculpa Caçador, a sombra, trinta, destruidor Como a gente está na história, acontece assim, desculpa Vamos puxar o bom destruidor, começar assim, ó Serol Fininho Agora, Serol Fininho, é muito mais fangão Vou botar os buchas todos pra fora Eu não quero ter nenhum deles no bairro O amigo do Bula agora chegou de vez Vardal e o Rubinho, o Paulinho que é tailandês Política 3, que é pura disposição A dober caiu no chão, com a boca do peão Bate o maluco, quando o Bula cai os dez O Corte e o Orelha só vem batendo com os dez Onde do Bula agora chegou de vez Vardal e o Rubinho, o Paulinho que é tailandês Corre, otário, seus campagades E aí vem por puta pedra, com a bachora da puta Os melhores e maiores bailões do rio tem que ser com a equipe de todas as pessoas que estão no bairro Galera, galera Chumbada, chumbada, chumbada A bota Será um fininho Domingão, tamanho geral, hein, geral Olha o rapaziada, mutuou a pira geral, meu irmão Tamanho domingo, hein Piano, 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 piano Chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-chumba-ch A bota será o Fulinho Olha um abraço agora a família lá do Faz Quem Quer Valeu um abraço hein Amanhã tem juramento A bota será o Fulinho lá no juramento Quem manda, quem manda, quem manda Firma, fãs, quem manda Firma, fãs, quem manda Valeu Rony Ramos, aquele abraço irmão Juramento amanhã geral lá no Faz Quem Quer A bota será o Fulinho É muito mais Pancão Música Bota Miranda morro tu faz quem quer Quem manda Bota Miranda morro tu faz quem quer Quem manda Bota Miranda morro tu faz quem quer Quem manda Quem manda Quem manda A bota Senão o Fulinho A Gota, retros A Gota Sai do salão Que sainz-joão vem aí Que sainze-que sainze-que sainz-que sainz-que sainz-oão vem aí Acabar com o bale Se soltar do saci Se soltar do saci A porta Ser alfinido É muito mais Pancão Saia do salão Que São João vem aí Acabar com o bale Se soltar do saci A porta Os melhores E maiores bailões do Rio Tem que ser Com a equipe de todas as galeras Não ando de rodadiz Muito menos de cê Não ando de cê Que é No baile do cumbacê Não ando de rodadiz Muito menos de cê Não ando de cê Que é No baile do cumbacê A Ser alfinido É a que mais cresce A do de cê Que é No baile do cumbacê Valeu um abraço Agora rapaziada Lá do cumbacê Lugadinho aquele abraço Valeu Cheguei na associação A gata A gata parou pra ver Em frente Em frente gostoso Não pode ser do DT Vila operária A viga é chapaqueteiro Vila vila operária A viga é chapaqueteiro A gata-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Bota pra correr, que chame o lado do ar Vota pra corrida, nova campina Bota pra correr, que chame o lado do ar Serol Fininho Vota pra correr, que chame o lado do ar Bota pra correr, que chame o lado do ar Bota pra correr, nova campina Uma funk FM Uma funk FM Pro alto Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Firmação TPM Serra Coral Galo Pereira Providência e Pavão É o pelotão da morte Pode ir de disposição Serra Coral Galo Pereira Providência e Pavão É o pelotão da morte Pode ir de disposição Dia 11 de novembro Tem bairão da banca Serrafuninho lá na Novolanda Olha lá rapaziada no Novolanda Bandido Tropa do Ruk Dia 11 de novembro Alexandre Se ama o reino, vai Da nova lenda, da nova lenda Da nova lenda, da nova lenda Da nova lenda, da nova lenda A CIDADE NO BRASIL 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 Novas galerias, novos ritmos, mudando, o rumo do funk, a cota, serol pinho, a cota, serol pinho. Música Valeu, vamos nessa, então, rapaziada, amanhã é domingão, 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 tá noite, São Gonçalo, hein? Amanhã tem juramento pra geral. Valeu, rapaziada, o juramento tamo junto, irmão, amanhã, hein? A partir das 16 horas. Valeu, rapaziada, compartilha aí. Música O senhor é nóis, jantin, Bogotão. O senhor é nóis, jantin, Bogotão. O senhor é nóis, olho grande, desce a gente vai. Dai, dai, o olho grande desse agente O banqueiro aqui do rio O banqueiro aqui do rio Dai, dai, o olho grande desse agente O macon que é pende O serol goentor 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 O banqueiro aqui do rio Quer a gota e nada mais Dai, dai, o olho grande Deixe agente paz O banqueiro aqui do rio O banqueiro aqui do rio Quer a gota e nada mais Quer a gota e nada mais O banqueiro aqui do rio Quer a voz de nada mais 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 A gota Quer a voz de nada mais Quer a voz de uma Quer a voz de nada mais Quer a voz de nada mais Quer a voz de uma 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 Quer que impossível Quer a voz de uma 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 Quer a voz de num Ai, 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 quero, ae, quero, quero, ai, ô Voltou ao leão, vai esculachar os puxa Quero ver geral, geral do porto velho, sacramento e chumada Pegamos o alemão, esculachamos na porrada Sol do porto velho, cachamento e chumada Pegamos o alemão, esculachamos na porrada Sol do porto velho, sacramento e chumada Agora eu vou dizer o seguinte, os melhores e maiores bailões do Rio tem que ser com a equipe de todas as cargas. Agora eu vou dizer o seguinte, os melhores e maiores bailões do Rio tem que ser com a equipe de todas as cargas. Agora eu vou dizer o seguinte, os melhores e maiores bailões do Rio tem que ser com a equipe de todas as cargas. Mensagens DJ Jack, fazer o que? O que? Agora eu vou dizer o seguinte, os melhores e maiores bailões do Rio tem que ser com a equipe de todas as cargas. Flamenguista ela, hein? O terror voltou! 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 E Domingão tem tamanho, vamos nem assim Olha o rapaz, é o terremoto, confirmou presença Amanhã lá no giramento, valeu Não é? Não, 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 não Força O terremoto E a mão no pudim, a água foijança se separou Ikea Da ANTIA Onde quebra quebrou Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras A gota, ser alfininho, é muito mais fangã Onde quebra quebrou Onde quebra quebrou Onde é pesadão Onde quebrou Onde quebrou Onde quebrou A gota A gota A gota, ser alfininho, é muito mais fangã Ei, são, 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 ei, são Gonçalo, Niterói de Janeiro, o ponte é pesadão Valeu, forte, abraço, grande, César Clemente, alô, César Valeu, Júnior, valeu, rapaziador, ter utilidade, caçador, valeu Arão, forte, abraço, grande, Diogo, Oliveira, tamo de ordem De leste a oeste, a ser ao filhinho, é o que mais cresce VACILO 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 VACIL O som do Hassan, lá do A vamos puçar Sou o Larinha, sou o Larinha Sou o Larinha, merendipe e a galinha Sou o Larinha, merendipe e a galinha O som do Hassan, lá do A vamos puçar Sou o Larinha, merendipe e a galinha Marão forte abraço ao grande Antônio Ararosa Alô Tojão, tamo junto moleque Fica à vontade, fica à vontade Valeu Tojão, um abraço no coração Música Pra contar, não esqueço do mesquitão Que era ruim de aturar Deixa passar, deixa passar Deixa passar, agora já passou Vigário geral, viga, 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 viga Vigário geral, força jovem do Vasco Deixa passar, agora já passou Vigário geral, força jovem do Vasco Alô Paulo Fernando, tamo junto moleque Chegou o Bento Ribeiro No som do Steve B Chegou o seu desespero No som do Steve B Chegou o seu desespero No som do Steve B Chegou o seu desespero No som do Steve B Chegou o Bento Ribeiro Sua ciência é moça, tem que respeitar As fotos de colégio, jeje do que ela no ar Sua ciência é moça, tem que respeitar As fotos de colégio, jeje do que ela no ar Ah, é jeje tudo Ah, é jeje tudo Ah, é jeje tudo Ah, é jeje tudo Lembra toda a galera que dia 14 de outubro Espalha pra geral, hein, tem comunidade de Jorge Turco Tem o som da gota sendo um fininho Pra saco de todas as galeras, hein Convocação geral, hein, dia 14 de outubro, hein Te lembrar que amanhã, amanhã tem juramento, hein, rapaziada lagartixa Valeu Morro, morro da lagartixa, derrota associação Morro da lagartixa, derrota associação Valeu, abraço pra rapaziada, ela vira já amarelinho, valeu rapaziada, spring love, valeu E se joga na piscina ou pula um burão Morro, morro da lagartixa, derrota associação E se joga na piscina ou pula um burro da lagartixa, derrota associação Os balões do Rio tem que ser com a equipe de todas as galeras Amanhã tem juramento, amanhã, hein, geral juramento, hein Valeu, Costa Barros Valeu, Chapadão Valeu, Paca Brasso, amigo da Viga Alô, Viga Alô, Vila Operária Alô, Luizão Tamo junto, moleque Costa Barros e Chapadão O terror da mulher Para o bonde do Carri Que tarde que eu vi Alô, Vila Operária A Viga é Chapaquete Vila Operária A Viga é Chapaquete Venha aí, Agota, hein Alô, Viga, Alô, Vila Operária Viva, Vila Operária Senhora, não RX Faz 80 Eto Fomes ão 10 anos de suicídio, passacrando lá do B Perveram,еныma-na-na-na-na-na-na-na-na A GOTA 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 Música 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 Valeu rapaziada, Vila Kennedy, valeu meu irmão, geral hein, um abraço pra geral da VK Música 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 Seró o fim Tropa do Oteiro tá confirmando presença do Mingão do Oteiro, hein? Alô, Júnior! Quero ver o Domingão do Oteiro, hein? Amor, oi! Agota! Seró o fim Trindade, caçador, mexendo assim, ó Corre lado B Que o lado A chegou Oteiro, cadiz A trindade, o caçador Corre lado B Que o lado A chegou Oteiro, cadiz A trindade Vou fazer o quê Se o meu ponte a só derreu Caçador, trindade Pedimos o caiteiro, mas soltaram o estivibir A gota Só te lembrar que dia 12 de outubro tem União Parque Curicique, hein? Pedimos o caiteiro, mas soltaram o estivibir A gota tem mais furacão dos mil, dia das crianças Vou fazer o quê? Dia 12 de outubro, hein? Alô, Galo! Faz o bolo, hein? Olha o bolo das crianças Curicique é 100% A gota será o fininho Se bater de frente vai ficar cacarechado O papel da Curicique especialista e dá porrada Se bater de frente vai ficar cacarechado O papel da Curicique especialista e dá porrada Pedimos o caiteiro, mas soltaram o estivibir Curicique é 100% A gota será o fininho A rosa do mal Com a morte no estivibir Curicique é 100% A gota será o fininho Os maiores países do Rio Eu quero de geral Coedelo Tati Brindado de traçador A fota Sem neurose Tá de caro Tá meio quente A pedido dos amigos Firma Funk FM Firma Funk FM Se você está aí Pobodaço Não vem, não vem Alco do ali É calcato Lado B Lado B Lado B Cal, cal, cal Pensa E Ao som do arere Lado B Lado B Lado B Ao, 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 complexa Aê Ao som do arere Ao, ao, complexa Ao, ao, complexa Aê Ao, ao, complexa Aê Ao, ao, complexa Ao, ao, complexa Aê Poboda Pode ser Só de posição total O, oba É o barro de marejão Ante sinistro A disposição total O, oba É o barro de marejão Eu vou gostar De derrotá-lo Novamente Novamente Não Tudo bem Vamos detonar Esse rato magento Ai, 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 ai Tá bom Lá vai Brábio, brábio, brábio Brábio A dota Será o fininho Os melhores E maiores Bailões do Rio Tem que ser Com a equipe De todas as galeras O poder é nosso O poder é nosso Eu quero vestirar Só de lembrar que mais tarde Meu irmão Sabadão, sabadão, hein Juramento A dota será o fininho Geral Geral convidado lá no jura Mais tarde, hein O poder é nosso O poder, o poder, o poder, o poder é nosso A dota Será o fininho Firma Funk FM Firma Funk FM Marão forte, abraços, amigos da União de Neves Porto Velho Rapaziada do Coelho Tamo junto Domingão, hein A dota Será o fininho Firma Funk FM Firma Funk FM Marão forte, abraços, amigos da União de Neves A dota Será o fininho Na sequência de traçante Pede a Deus pra não Cidade de Deus Com a melhor do poder Firma Funk FM Firma Funk FM Cidade de Deus Com a melhor do poder Demorou, solta o poder Que a chapa fica grande Cidade de Deus Quero ver bater Faço bonito Com as mulheres Sou famoso Na cidade de Deus Todo mundo Vai nos poucos Será o fininho Valeu, rapaziada Até lá Aquele abraço, irmão Valeu Vamos começar mais ou menos assim A gota Será o fininho Chega pra cá Vamos começar mais ou menos assim Chega pra cá Galera Firma Funk FM Firma Funk FM Firma Funk FM Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser Com a equipe de todas as galeras Mas nós somos Nós somos mais antiga Ricardo Chegou Ricardo Chegou Ricardo Chegou Ricardo Vamos começar Vamos começar Vamos começar Mais ou menos assim Nós somos mais antiga Ricardo A gota A gota A gota Será o fininho Puxa o bode Puxa o bode O que é o Sinistro? O que é o Sinistro? O que é o Sinistro? É muito mais fã gão! Firma Funk FM Demorou! Quem manda a Lucacina e a gente? Demorou! Quem manda a Lucacina e a gente? Que era o cumpade? Vamos começar mais ou menos dessa então Um, dois, três! Vila Geralt de uma vez! Geralt, cumpade! Demorou! Um, dois, três! Vila Geralt de uma vez! Demorou! 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 Um, dois, três! Vila Geralt de uma vez! Geralt, cumpade! Demorou! Abre as suas pernas! Faz-nos o movimento! Eu vou lhe até o chão na dança do acasalamento! Terei muita loura! Morena e pretinha! E o bonde da carreta demorou! Não perde a linha! Demorou! Tem o grande aliança! Os meninos vão de campo! Tendendo a ordem da linha! Demorou! Demorou! A Gota! A Gota! Informou o seu repórter aéreo! Opa! Legal, rapaz! Recebi uma notícia agora não muito legal! É isso! Até me deu uma balada! Não sei se é real o fato, mas... Se é verdade ou não, a gente não sabemos ainda! Infelizmente, acabamos de perder um grande amigo aí do movimento funk, grande MC Paulão! É, isso aí! Infelizmente, veio a falecer hoje! Recebemos a mensagem que tem dois minutinhos pelo WhatsApp! Então, em nome da família Gota, todos os sentimentos, peso a família do MC Paulão! E é claro, o funk perde mais uma grande, uma grande personalidade no mundo do funk! Um cara que fez muito sucesso! E vai fazer muito sucesso entre nós aqui na Terra! Em nome da Gota, aquele sentimento muito forte a toda a família Paulão! É isso, rapaziada! Desde já, mandar um forte abraço! Agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a gente até essa hora aí! Obrigado aí, ó! Espalha pra geral de segunda a sexta-feira, às dezoito às vinte horas! Programar o Sagoa do Seralfininho aqui na firma Funk FM, valeu? Desde já, mandar um forte abraço! E lembrar também que amanhã tem juramento, parra faseada, início às dezesseis horas! Juramento, sacudindo geral, Gota do Seralfininho! Eu e o moleque já aqui, sacudindo! E domingão, domingão, claro e evidente! É o clube tamanho, tem a Gota do Seralfininho mais a Pipos! É a festa de centenário do grupo, do clube tamanho, tá certo? Pra fortalecer geral! Valeu, um abraço pra geral! Em homenagem ao nosso amigo, se é verdade ou não sei, a gente vai procurar Sabinha ainda! Hoje vamos encerrar o nosso programa desse jeito, em silêncio! Valeu! Tchau! E aí 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 E aí